E aí, galera, beleza? Seguinte, mano, um aviso rápido aqui antes da gente começar esse vídeo, beleza? Galera, dia 14 de janeiro, mano, vai se completar um ano do canal e eu vou fazer um aniversário pra gente, beleza? Eu criei um evento no Facebook que tá aqui na descrição do vídeo e, mano, se você é daqui de Londrina, você tem vontade de me conhecer, de você ir lá ver a XJ, cortar giro na XJ, não, cortar giro na XJ todo mundo não, beleza? Mas ir lá, se reunir com a gente, beleza? Dia 14 de janeiro, mano, as informações estão todas dentro do evento que tá aqui na descrição do vídeo, beleza? Então, mano, conto com você lá e vamos pro vídeo, hein? Valeu, fui! Boa tarde, galera, beleza? Como vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Não tá de boa, mano! Daquele jeito, rapaziada. Vazando aqui do boleto, tá ligado? Aí o Bruno... E, mano, tá chegando aí agora, se inscreve no canal e arrepita o like, rapaziada. Não esquece de me seguir nas redes sociais que tá aí na descrição do vídeo, no meu Snapchat e no meu Instagram, que eu ando postando bastante coisa por lá. E é nóis! Eita! Na Bahia? Não foi, rapaziada, me desculpe. E, mano, quando que vamos, você bebeu a linha meio difícil pra acompanhar. Mas, né? Mas não é cola. XJ perde, mas não deixa perder de vista também, rapaziada. Compre o XJ pra vocês. Sobral, na diagonal. A novinha abrisou! Senta no... Não vou nem falar. Eita porra, óbata, tem uma abelha aqui, mano. Filha da puta! Ai, caralho, mano. Uma formigona, tio. Formigona aqui na minha garganta, mano. Que mancada, velho. Ai, caralho, tô doendo. Nossa, vai virar um calombo, mano. Vai virar um calombo meu pescoço, rapaziada. Minha mãe vai achar que eu tava beijando alguém e me morderam. Pesado, tio. Pesado. O bagulho tá barulhento pra tudo lado aqui. Uma barulheira dos cacete. É nóis. Deu uns talentos na moto aí, mano. A moto tá melhorzinha, rapaziada. Agora eu tenho que... Mexer em outros bagulhos. Vou pintar a roda, eu acho. Porque a roda tá amassada. Como vocês veem nos vídeos que eu faço aí. Que nem esse aí que eu coloquei uma faca no pneu da moto. Os vídeos aí que eu coloco as porra no escape aí. Todo mundo comenta. Ó, amassado na roda. Amassado na roda. É, mano. Tá amassado. Prefeito aqui não arruma asfalto, tá ligado? E... Nós se fode aqui em Londrina. Um monte de gente, mano. Tem roda amassada aqui em Londrina. Muitas vezes eu filmo em uns lugares aí que a galera fala. Nossa, aí Londrina... O asfalto é bom, né? Não sei o quê. É, não viu nada. Sabe de nada. Não sente. É foda, rapaziada. As duas rodas estão amassadas, mano. Da frente e de trás. Tudo por conta de buraco. Aí é tenso. Virar aqui? Vamos virar aqui, rapaziada. Daquele jeito. Fica ligeirão com as multas, né? Senão você está ligado. Que é embaçado o barco. Escapão tá berrando. Você bebeu também. Tá solcando. Renato tirou o escape. Não vai vingar. Vocês acham, rapaziada, de vingar a moto do Bruno? Renato tá muito mal. Arrancou o escape da moto no menino. Vai passar causando eck em tudo. Derrubando tudo. E já tá, rapaz. Escape também. Tava ruim. Nossa, agora tá estralando pra caralho o escape. Você reduz e vai dar só uma BMW. Pum, pum. Pum, 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 pum. 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 Esse boné vai voar. Mas é louco. Minha moto tá muito agressiva, parça. Tá demais, hein? Oh, vamos distanciar do Bruno? Que eu vou... Ele vai lá na oficina. Eu não vou, mano. Vou vazar pra casa. Eu vou lá pra casa. Eu não vou lá na oficina agora, não. Não, não. Olha o terminal. Eu vou lá pra casa. Tá. Eu vou lá. Beleza? Tá na casa. Tá. Eu vou vazar no fim. Você quer que saia? É nóis. Deus nunca manda. Eu não vou lá pra caralho, mano. Beleza. Nossa, bateu uma formiga no meu pescoço, mano. Olha o terminal. Eu tô comando. Eu tô comando. Nossa, eu tô comando. Nossa, cê. Nossa, cê. É foda. É foda. O Vral tá louco, tio. Você é louco. E vamos, rapaziada. Estamos aí, né? Daquele jeito Acelera pesada Que bagulho E nós é assim A vida nos fez assim Foi o nosso jeito O Mic 021 de C A gente não tá andando assim por causa do vídeo A gente tá andando assim porque não anda assim mesmo E é nóis, cês tá ligado? Uh, oita! É, sorte que o freio dessa moto é um freio lindo Eita, freio maravilhoso Atenção perde o freio, rapaziada Essa rampa, isso aqui é 200 Descobrigou na entrada dentro daquela piscina Mano, a moto tá muito foda, bicho Não remapiei, não fiz nada, mano Troquei vela Deixei umas porra aí Eu acho que eu vou fazer um vídeo só pra falar disso Porque é melhor Pra vocês ficarem mais por dentro Né? Se não fica todo mundo perdido aí Ninguém entende nada Olha lá Olha que cara esperto, ó No telefone desgramado Daí ele atravessa Ao invés dele cruzar Ao invés dele olhar pro lado que eu tô vindo Ele olha pra lá, tá ligado? Ele olha pro lado dos carros que tá indo pra lá, tá ligado? O cara é muito esperto Olha pra ele a palmas Que cara inteligente É igual eu cruzar o sinal vermelho aqui E olhar pra trás Pra ver se alguém vai vir Pra bater atrás de mim, né? De lá não vai vir ninguém Né? O cara é esperto Rapaziada, é o seguinte, mano Vou terminar o vídeo por aqui Muito obrigado Todo mundo que tá aí acompanhando Espero que vocês tenham gostado Rolezinhos simples aí, mano Voltando de um rolê E pá, pá, pá Vocês sabem o jeito que é o negócio E é isso aí, galera Até a próxima, hein? Valeu Fui